O nosso bate-papo com os entrevistados dessa noite, vou começar pelas mulheres, sempre as damas primeiro, Marlene Campos Machado, nome conhecido, disputou a eleição de 2014, candidata ao Senado, aliás me recordo até a época de acompanhar a agenda, uma das agendas dela aqui na região do ABC em Santo André, e agora está com o nome colocado para a candidatura aí, a deputada federal pelo PTB. Marlene, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, ouvintes da RDB, é uma alegria muito grande participar desse bate-papo. Legal, Marlene, obrigado. Da mesma forma, co-religionário aqui do ABC, o Ricardinho da Enfermagem, vereador pelo PTB em Mauá, e agora com o nome colocado também para a candidatura a deputado estadual. Ricardinho, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro, boa noite a Marlene, aos nossos amigos aqui, todo mundo aqui, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Bom, Ricardinho, para atualizar já aqui o pessoal, como a gente está falando taxa do lixo, eu me recordo que há uns 45 dias, mais ou menos, você veio aqui falando sobre a taxa do lixo, pedindo até explicações na época da Prefeitura, falaram que os vereadores tiveram uma explicação na teoria e na prática foi diferente. Como é que está essa ação em Mauá e o que pode acontecer ainda nesse assunto na cidade de Mauá? Bom, Leandro, essa situação da taxa, eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui um dos poucos, eu tive a ajuda ou assinatura do vereador Gil Miranda, estivemos no MP, em Mauá, protocolamos a ilegalidade da cobrança ou da forma da cobrança da taxa, os movimentos em relação a isso também tiveram muita força e isso obrigou o governo interino a colocar um outro projeto. Está certo? Um projeto que, na verdade, era o primeiro. Eles colocaram esse projeto. Nesse projeto existe um cheque em branco lá também, dizendo que a partir do projeto aprovado, os prefeitos ficariam livres para aumentar ou diminuir por decreto de lei. Então, eu votei contra, contra qualquer tipo de abuso à população. Amanhã entra na pauta da ordem do dia o nosso requerimento pedindo a revogação da taxa de lixo, justamente pelo fato dela estar vinculada à água. Está certo? Vai ser discutido amanhã. Amanhã entra novamente. E se nós perdermos a votação, na outra sessão eu entro de novo. E se perder, eu vou entrar de novo. Eu tenho até 2020 para ficar entrando ao ponto que o governo entenda que o desigual, ou melhor, o igual, ele não pode ser tratado com desigualdade. Perfeito. Está certo? Então, pessoal, nós vamos seguir acompanhando esse assunto lá em Mauá. Agora, vamos focar essa questão da pré-campanha. Os últimos dias aí, a partir do dia 16, quinta-feira, começa a pedir o oficial de voto. E a Marlene, mais uma vez, atendendo o convite, chamado, sempre marcando presença na região do ABC, para atualizar as informações conosco aqui. Marlene, o pessoal, várias perguntas que eu vi hoje aqui. Leandro, por que a Marlene não vai disputar novamente o Senado? Por que da candidatura agora à deputada federal? Por que dessa motivação, Marlene? É verdade, Leandro. O meu nome foi cogitado para ser, inclusive, candidata ao Senado ou a vice-governadora que nós estamos com o governador Márcio França. Mas eu entendo que, nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito difícil politicamente. Nós sabemos que a nossa população está muito insatisfeita com a nossa política do nosso país. E vejo o parlamento federal, onde nós temos que olhar que tudo acontece no parlamento. Então, eu me senti como candidata, que fui em 2014, inclusive estive aqui no seu programa. Foi uma campanha difícil, com pouquíssimos recursos, com pouco tempo de televisão. Tive uma votação muito expressiva. Foram quatro votos? 332 mil votos. E posso falar que foi uma votação expressiva por nunca ter sido candidata e nunca tive nenhum cargo público. Em 2016, também fui candidata à vice-prefeita de São Paulo. E esse ano, com esse desafio em ser candidata à deputada federal. E a gente percebe que, hoje, no parlamento, a gente vê representantes que estão brigando lá pelo poder e não pelo povo. Eu, que tenho um trabalho de quase 20 anos dentro das comunidades, venho trabalhando sem ter cargo público, já com mais de 10 mil famílias ajudadas, sei dos anseios, da necessidade da população. E tenho certeza que vou contribuir, e muito, para ajudar muito mais o meu estado, os municípios, que, inclusive, venham com uma bandeira muito forte do municipalismo, e também em relação à mudança da carga tributária, do sistema tributário. Então, é uma falta bem diversificada, né? E das mulheres, evidentemente. Nós vamos falar mais sobre isso. Antes, Carlos Carvalho, também participando aqui dessa entrevista. Pois não, Carlos. Boa noite, Marlene. Boa noite, Carlos. Assim, mudança vai ser a palavra da próxima legislatura na Câmara Federal. Você falou da questão tributária, mas tem a questão da reforma política, que todo mundo está entendendo muito, a reforma da Previdência, que pode voltar à tona a partir do próximo ano. Como é que você vê essa questão de reformas ali no Legislativo? Você acha que o próximo Legislativo será capaz de fazer as reformas necessárias, que tanto se fala aí no meio político no Brasil? É, eu acho que foi uma ótima pergunta que você fez. Porque, primeiro, tem que ter coragem para enfrentar esses poderosos que lá estão, para realmente fazer essas mudanças, né? E posso falar para você, com essa determinação, com o trabalho que venho realizando, com o conhecimento que, como vice-prefeita que fui em São Paulo, tive que estudar a capital de São Paulo sobre orçamento, educação, saúde. Me preparei muito para essa grande missão, agora como candidata à deputada federal. Eu acho que nós precisamos, sim, ter lá em Brasília representantes que realmente têm essa coragem, essa vontade de mudar regras, de mudar leis. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito preparada para realmente brigar muito nesse Congresso. Porque conversando com hoje os eleitores, as pessoas, os brasileiros, principalmente o nosso estado de São Paulo, a gente percebe que há uma insatisfação muito grande. Então, nós precisamos ter representantes para mudar. Porque nós estamos falando de um país, o Brasil, um país continental, um país com 207 milhões de habitantes. Então, o que nós temos é que ter representantes que realmente queira fazer o melhor pelo nosso país e pelo nosso estado de São Paulo. E aproveitando, Ricardinho, que a Mariana falou tanto de mudança, em relação à Assembleia Legislativa, vocês não fazem as mudanças maiores, como faz a Câmara Federal, porém, vocês fazem um relacionamento entre prefeituras e o governo do estado. E aqui no ABC a gente vive falando que falta essa relação. Essa relação não está tão boa nos últimos anos. O que mudar de postura para melhorar essa relação entre os municípios da região e o governo do estado de São Paulo? Muito boa a sua pergunta. E eu quero dizer o seguinte, que enquanto vereador, eu estou, de forma frequente, através dos nossos deputados, tentando aproximar o governo do estado ao governo municipal. Porque o deputado, muitas vezes, ele passa pela cidade, aqueles que não são, e tem dificuldade de voltar. Então, trazendo um tema aqui em relação a hemodiális, por exemplo, eu tenho ido muito a São Paulo, em especial na Comissão de Saúde do estado, no parlamento, colocando o direito que essas famílias, que estão, em especial, no Hospital Nardini, internados ali, e aguardando que o governo do estado entenda que Mauá, ele necessita de um credenciamento para os pacientes que fazem hemodiálise. No nosso caso, nós temos pacientes que ficam até um ano internados, aguardando uma vaga dessa. O nosso papel, estando no parlamento estadual, vai ser de dar voz a essa prefeitura. De dar voz às dificuldades que só quem passa sabe o que está passando. Enquanto vereador, eu tenho feito isso. Mas eu percebo que a voz do vereador é uma voz mais próxima ao prefeito municipal. E, no estado, eu sou mais um vereador que vai levar um requerimento, um ofício, abrir uma discussão. Enquanto deputado, nós vamos estar aí trazendo ou dando voz de forma real e vivendo isso no meu dia a dia ao governador para que traga essa força a mais à nossa prefeitura. Agora, outro ponto importante, a gente tem discutido isso de forma recorrente aqui nos bastidores, e acredito que os dois devem ter ouvido muito isso também nesse período de pré-campanha, as pessoas muito descrentes da política, dos políticos, e a primeira tendência é generalizar. A política é tudo igual, é tudo corrupto, e a gente costuma dizer aqui que o político, como todo profissional, tem o bom e o mal. Tem o bom e o mal jornalista, o bom e o mal médico. Na política tem o bom e o mal. E se você confiou o seu voto em alguém que não o representou ou não correspondeu à sua confiança, é só trocar, mudar o voto. Por isso a democracia no próximo dia 7 de outubro. Mas em especial aqui, Marlene, nós tivemos em 2014 o exemplo do Tiririca. Tiririca teve 70 mil votos aqui na região do ABC e não teve nenhuma agenda aqui, oficial, teve uma agenda com todo respeito naquilo que ele é muito bom, que é como artista, mas não teve uma agenda de trabalho para ver demanda do ABC. Emendas passaram muito longe do mandato dele em relação ao ABC naquela história do voto de protesto. Então quem protestou com o Tiririca, quem imaginava que Brasília não fosse ficar pior do que estava, acabou ficando. Como convencer essas pessoas a não anularem o voto, não votarem branco ou deixarem de votar no próximo dia 7 de outubro? Olha, eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque eu estou andando em todo o estado de São Paulo e eu tenho observado que as pessoas estão realmente desacreditadas da política. mas nós não podemos generalizar. Nós temos políticos bons e nós temos que realmente votar, porque quando a gente não vota, a gente traz representantes como você acabou de falar, um representante como o Tiririca. E quais são os projetos? O que ele fez por São Paulo? Ele é de São Paulo. Então a gente tem que pensar e analisar isso. E eu sempre falo, Leandro, quem não gosta da política é comandado por quem gosta muito da política. Então nós temos que entender pelo menos um pouquinho da política, saber o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas não sabem no seu candidato, deputado federal, qual foi o seu candidato. E a mídia também fala muito sobre o governador e o presidente. Então a divulgação é sempre mais no majoritário. Infelizmente, isso é muito ruim para o nosso país, porque nós sabemos que o deputado federal tem uma importância extremamente grande para o país, porque tudo acontece no parlamento. E mesmo que nós tenhamos hoje um presidente muito bom, se nós não tivermos um parlamento de representantes que realmente estejam focados em resultados e passar as reformas, que nós temos as reformas, não vai acontecer, nada acontece no parlamento. Então as pessoas têm que entender a importância dos nossos deputados federais. Então a gente vem trabalhando muito em relação a isso, as pessoas precisam entender a importância do voto, porque nós temos o nosso poder que está nas nossas mãos, o nosso voto, o voto de colocar o candidato e tirar o candidato. Eu até falo, nós mulheres, nós somos 52%. Nós fazemos a diferença no nosso país, no nosso estado. Nós mulheres, que somos mãe, dona de casa, trabalhamos fora. Hoje nós temos 8 milhões de empreendedoras. A maioria das novas empresas são mulheres. Então nós temos uma força muito grande e a gente tem que ter esse olhar, porque hoje no executivo nós temos menos de 10% de mulheres que estão no executivo. então é o momento também nós chamarmos a atenção dessas mulheres para participar, porque nós temos que ter voz, nós temos que gritar, porque a mulher hoje, 40% de mulheres hoje são chefes de família, mantém os seus lares. Então nós estamos sempre preocupadas com a educação do nosso filho. Falava ainda há pouco com o Ricardinho, em relação à saúde. Hoje a saúde está realmente muito precária. as mães precisam levar seus filhos num hospital. Não tem médico, não tem remédio. E como deputada federal, eu sei dessa responsabilidade que eu estava conversando ainda hoje com a amiga aqui, a secretária de educação, em relação a Santa Casas. Um mamógrafo hoje é 80 mil reais. e mulheres estão morrendo porque não conseguem fazer uma mamografia, porque não tem um mamógrafo na Santa Casa, nos hospitais. Então nós temos que pensar, nós temos que ter esse olhar, eu acho que a mulher tem esse diferencial da sensibilidade de poder olhar nos 360 graus. Então isso é muito importante. Ricardinho, mesmo uma pergunta, como resgatar a confiança e a imagem das pessoas na classe política? Leandro, eu acho que assim, as pessoas precisam votar em uma pessoa e acompanhar o trabalho dela. Eu sou muito feliz porque no último ano no meu gabinete eu fiz um atendimento até contando hoje, até o último cliente ou o eleitor, o munícipe, como melhor a gente queira colocar aqui, nós atendemos 5.400. moradores da cidade de Mauá passaram pelo gabinete do vereador Ricardinho da enfermagem na nossa cidade. O trabalho é o dia a dia. Nós temos hoje um gabinete móvel e esse gabinete móvel está um dia em cada região da cidade, conversando, orientando. Eu cheguei a bater mais de quase 6 mil indicações agora, nesse último semestre, justamente por conta desse contato com a população. Mas nós percebemos que o descrédito na classe política é muito grande. Mas quando se tem um nome em quem você confia e acompanha o trabalho do mesmo, eu acho que as pessoas vão pensar duas vezes em, antes de decidir, não ir votar. Está certo? E é até importante o espaço aberto aqui, a gente está discutindo desde o momento que a gente chegou aqui nos bastidores, que a pessoa vai gastar para ir votar 10 reais, 4,60 por litro de gasolina. E na cabeça dela, ela vai dizer assim, olha, se eu não votar, eu vou gastar 3 reais e alguma coisinha. Mas ela não sabe que esses 3 reais e alguma coisinha vai para o fundo partidário. Entendeu? Então, a importância que eu sempre quando estou em um canal aberto igual a de vocês aqui, eu digo o seguinte, acompanhe o seu voto, cobre o seu voto, entre lá nas redes sociais do candidato, pesquise a vida dele, está certo? Pesquise mesmo, olhe direitinho, entendeu? Veja o que ele faz da pauta da ordem do dia da sua semana, de segunda a sexta, o fim de semana, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é adepto da família, quantas vezes ele casou? Porque às vezes as pessoas falam tanto corrupção, mas ela casou cinco vezes já. Entendeu? Então, isso é muito sério. Então, se você ama a família, ama a sua cidade, a importância de você confiar o seu voto a alguém e cobrar, e cobrar o exercício do mesmo. só aproveitando, temos uma pré-candidata federal e um pré-candidato estadual. E muitas vezes a gente não vê uma conversa tão boa entre esses dois tipos de deputado, né? Mas que eles estejam em parlamento separados e até debatam assuntos de certa forma separados, muitas coisas eles podem resolver juntos. Às vezes eles podem ajudar o mesmo prefeito de maneiras diferentes um no governo federal e o outro com o governo do estado. dá pra acreditar que uma das mudanças que a gente pode esperar dos próximos parlamentos é de que vai haver uma sintonia melhor entre todos e que todos vão tentar resolver os problemas aqui do estado de São Paulo? Quer dizer, não todos, né? Não dá pra prometer um milagre, mas tentar conversar pra debater esses problemas? Dá pra acreditar nisso? Olha, eu acredito que sim. Até eu posso falar, eu venho com uma bandeira muito forte que é a bandeira do municipalismo. E nós sabemos que hoje os municípios estão sofrendo por uma questão da arrecadação e recurso porque nós temos todo um recurso 67% desse recurso é centralizado na União em Brasília e nós sabemos que é o indivíduo a pessoa que mora no município e o prefeito ele tem que cuidar da iluminação pública ele tem que cuidar do lixo ele tem que cuidar da educação da saúde então uma das minhas bandeiras é realmente essa descentralização para que dê essa autonomia aos prefeitos para que ele possa trabalhar então eu acho que dá para fazer esse trabalho eu acho que um trabalho em conjunto isso é muito importante porque nós sabemos as dificuldades que o Brasil vive eu acho que é o momento de todos nós estarmos muito unidos é o momento de todos os nossos representantes até porque nós somos nós somos eleitos para representar povo e nós temos que ter essa consciência de um trabalho em conjunto independente de partidos eu vejo dessa forma nós temos que olhar a população quais são as necessidades quais são as dificuldades eu posso falar Carlos porque eu trabalho dentro da comunidade eu vejo essas necessidades e nós hoje as pessoas não tem políticas públicas de qualidade pagamos muitos impostos e não tem a contrapartida e não temos porque quem mais paga o imposto é a pessoa mais pobre porque o imposto que eu pago que você paga aquela pessoa que mora na comunidade paga o mesmo valor então ela paga muito mais impostos então nós não podemos concordar com esse sistema confuso que nós temos hoje então nós temos que olhar porque são essas pessoas que dependem exclusivamente de políticas públicas e nós representantes nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas que realmente necessitam então é esse momento desse olhar para o nosso país para o nosso Brasil sabe para essas mudanças todas nós não aguentamos mais essa corrupção nós não aguentamos mais o que está acontecendo no nosso país essa que é a verdade acho que todos nós estamos assim indignados nós queremos mudanças e esse é o momento é o momento porque nós temos uma eleição extremamente difícil como falou o Leandro nós temos que votar em cinco candidatos mas nós temos que conhecer quem são nossos candidatos qual o currículo de cada um deles para voltar realmente o voto da dignidade o voto da pessoa séria da transparência da ética isso é muito importante e Caridinho você sobre essa relação então eu sou uma pessoa de grupo né eu acho que a política ela se constrói com um grupo no sentido de que o beneficiado é o o desigual o nosso papel é colocar o desigual em caráter de igualdade tá certo como por exemplo existe uma situação que na lei é muito bonita mas na prática existe dificuldade a pessoa ela até tem condição de pagar uma consulta tá quando ela fecha um diagnóstico por exemplo de câncer tá eu conheço inúmeras famílias que tem dificuldade no tratamento mas isso envolve um caráter de demandas de ofertas de vagas pelo governo municipal aliás estadual e uma situação federal aonde o o ministro da saúde ele tem que encarar a situação aqui de baixo do da atenção básica do PSF do 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 atendimento domiciliar ao paciente a gente percebe que houve caminhos aí aí atrás aonde se corta a verba aí o ministro da saúde coloca lá que os hospitais que fazem implante de marca passo eles têm que restringir esses implantes tá certo então a importância de termos uma deputada federal comprometida com as causas sociais eu acredito que isso vai ser de muito de muita valia e a nossa voz aqui no estado vai dar ao parlamento estadual trazer um pouco mais essa realidade do dia a dia porque o que eu tô te falando aqui não é fictício eu ouvir falar é o que eu vivo no meu dia a dia sendo vereador é parece cada vez mais que os políticos estão afastados dos problemas né eles são eleitos vão pra ou pra Brasília ou pra ser eleia isso está sendo completamente parece que eles vivem num mundo que dá tudo certo a ilha da fantasia não conseguem fazer aquilo que precisa e no Brasil que já não em crise já tinha muitos problemas imagina em crise são potencializados falta esse diálogo mais próximo a todo momento entrar na realidade é verdade eu acho que com tudo que nós estamos vivendo hoje no nosso país essa crise moral a crise política afastou muito o eleitor do político e o político do eleitor então acho que esse é o momento realmente desse diálogo maior mas com transparência com transparência com a verdade eu acho que o que o povo quer ouvir é a verdade nós temos os representantes tem que ser verdadeiros sabe é isso que nós precisamos passar realmente o que vem acontecendo de que maneira nós podemos trabalhar muito mais pela nossa população então essa transparência vai ser muito importante nessas eleições agora que nós teremos eu acredito sim que nós teremos uma mudança muito grande no nosso país não tenho a menor dúvida disso Shirley nos acompanhando obrigado Micael Nascimento também falando cobrando falou que vai ficar de olho nas votações em Mauá tá certo Micael é isso que a gente prega aqui e defende pra ficar de olho mesmo o Jardel Enzerg parabenizando aqui o trabalho do Ricardinho Eleomar Júnior que é pré-candidato também fazer indicação é fácil quero ver os projetos de lei sendo aplicados na prática também porque tem muita gente que indica emenda e aqui no ABC em especial isso é recorrente Marlene Ricardinho e às vezes por rincha é o por desgaste político por rivalidade partidária o prefeito acaba não aceitando e aí não encaminha porque não adianta nada o deputado encaminhar a emenda e o prefeito como contrário também é verdadeiro o deputado não encaminhar a emenda só porque o prefeito é de outro partido tem que fazer política independentemente da bandeira partidária com certeza e o prejudicado é a população nós temos que pensar na população só para trazer um número eu fiz um levantamento lá no site da Câmara dos Deputados de 2014 até 2017 foram mais de 300 milhões em emendas para o ABC olha o dinheiro 300 milhões em emendas e só veio 5% disso na prática o que consolida mesmo é 5% é 5% porque ou o deputado não corre atrás do prefeito para fazer o debate levar as demandas de direito para o governo federal ou ter essa rixa política que não leva a nada então essa é a importância da informação a população não sabe disso nós temos dificuldades hoje principalmente na nossa cidade onde se vende um pacote que na verdade ele está vazio você entendeu vamos falar aqui rapidinho rapidinho da Santa Casa de Mauá Santa Casa de Mauá ela tem um contrato que é pactuado com o município é uma instituição filantrópica porém administrado de forma particular o município em si ele pactua ali um serviço de 500 mil reais por mês a Santa Casa consegue atender UTI neonatal dois ou três leitos que é muito pouco para o estado de UTI adulto e ela realiza 120 partos por mês enquanto o Nardini recebe mensalmente 5 milhões e meio entendeu e consegue realizar praticamente os 120 partos por mês entendeu então essa essa informação ela não chega até o cidadão de bem e e essa luta essa voz que o vereador tem diante do prefeito e que o deputado tem diante do governador pela sua cidade que é importante interagir aí com a população Marlene não poderia deixar de perguntar aqui a respeito da participação das mulheres me recordo até na última entrevista tive a oportunidade de fazer com a Marlene lá na TV Grande ABC ainda estava na época de filiação partidária o PTB é um dos maiores partidos do estado de São Paulo e o PTB Mulher tem um número impressionante no Brasil inteiro no estado de São Paulo como é que é possível convencer como é que você vê essa participação feminina é possível a gente trazer uma projeção de que as mulheres que são maioria no nosso país de acordo com o IBGE também sejam presença mais efetiva na política e não sejam só ali meras entre aspas cumpridoras de chapa olha Leandro eu posso falar como presidente do PTB Mulher Nacional que hoje é o maior movimento de mulheres do Brasil já contamos com 550 mil mulheres realmente a gente sente a dificuldade de trazer a mulher para um partido político até em questão cultural mas nós temos um problema também que se passa pelo partido porque nós temos que dar voz a mulher também para que ela participe ativamente da ferramenta dos canais dos canais partidários porque nós hoje teríamos que ter mulheres que fizessem parte da executiva também que presidisse partidos nós temos tempo de televisão nós temos o fundo partidário que agora mudou que nós temos os 30% que isso foi muito benéfico agora para as mulheres e que a mulher também ela participa e tem a vida partidária porque o nosso partido nós não queremos as mulheres só para cotas como muitos partidos que nós sabemos que no ano de eleição coloca as mulheres e depois essa mulher não tem mais contato com o partido não eu acho que tem que mudar essa estrutura a estrutura partidária tem que mudar e os debates os debates para que as mulheres participam para que elas realmente tragam as suas ideias os seus projetos eu percebi o seguinte que nessas eleições nós temos muito mais mulheres como pré-candidatas e isso me deixa muito feliz como nós temos também vices presidentes governadoras senadoras candidatas isso é muito importante acho que esse processo está mudando agora claro que nós tivemos um avanço que através até do meu partido o PTB que nós tivemos o direito do voto com o decreto de 1932 o direito de votar e ser votada é novo tivemos um avanço porém nós temos que caminhar muito mais e eu acredito que essas eleições vai mudar eu acredito que nós tenhamos muito mais mulheres agora no cenário político para que a gente aumente hoje no congresso nacional um número maior de mulheres como também nas assembleias legislativas um número uma participação maior de mulheres Carlos Carvalho o relógio é implacável que é a derradeira só para lembrar que as mulheres é que cada eleição que se passa mais campanhas se fazem para a participação delas parece que essas campanhas não resultam em nada a campanha de 2016 foi muito forte aqui na região a gente só elegeu quatro mulheres vereadoras então é e é um bom então o número acabou diminuindo parece que as mulheres estão sendo renegadas isso é que cada vez que mais o tempo passa mais se discute questões das mulheres a vida das mulheres e são homens discutindo a vida das mulheres na maioria às vezes não tem nexo com certeza porque você vê nós temos 10% de mulheres que estão no executivo e no legislativo então precisa mudar para que realmente a mulher tenha voz ativa para que ela esteja ocupando o seu espaço de poder para que possa discutir as reformas que nós pretendemos e que nós queremos mas para isso ela tem que ter essa participação então eu vejo que essa mudança de estrutura partidária vai ser muito importante muito importante para que as mulheres realmente ganhem essa voz ativa nos partidos políticos a gente está falando das mulheres também a questão dos negros nos últimos anos cada vez aumenta a discussão sobre isso porém são menos negros participando dessa discussão com encargos eletivos você também vê isso você também vê que a gente sabe que tem o preconceito machismo em cima em relação às mulheres mas você vê que também tem preconceito em relação aos negros a participação dos negros na política eu encaro isso com tranquilidade nessa última eleição eu fui o negro mais votado mais bem votado no grande ABC eu tive 4.321 votos foi bem bacana só que tem um detalhe na hora que você intitula lá na ficha a sua cor as pessoas colocam que ele é pardo eu não sei se essa cor existe eu coloco lá que eu sou negro e é o que eu sou e tenho muito orgulho da minha cor trago no meu sangue a herança que os meus pais me deixaram de honestidade dignidade respeito pelas pessoas eu acho que o que diferencia o negro do branco é a oportunidade se você tem a oportunidade de estudar você vai estudar se você tem a oportunidade de frequentar um lugar legal você vai frequentar um lugar legal e eu encaro isso com muita responsabilidade de honrar a minha missão aquilo que os meus pais me ensinaram e dizer que eu sou o negro mais bem votado do grande ABC e pretendo ser o deputado estadual também mais bem votado negro do grande ABC porque até o que distingue a cor da pele é o caráter não é a pele é o caráter gente muito bom aqui a conversa o papo a entrevista poderia se alongar mas sem dúvida alguma isso daqui da forma modesta e do espaço que nós temos aqui até de calendário na questão de tempo o repórter diário procura contribuir para você que está em casa na telinha na telona pesquisar mas que hoje seja um incentivo a gente tem aberto aqui espaço para se não todos quase todos só não serão todos por conta do tempo é e por conta da proximidade eleitoral mas para você acompanhar entre pesquisa no caso de hoje comece a acompanhar a rede social da Marlene Campos Machado o que ela pensa quais as ideias as propostas mesma coisa o Ricardinho da Enfermagem você que acompanha no dia a dia aí da vereança em Mauá passe a acompanhar agora também vê o que ele pensa quais as propostas só assim nós vamos ter uma sociedade mais justa mais democrática você não faz aí você tem a sua empresa tem a sua casa quando você vai contratar alguém você não observa o currículo pede referências depois que contratou vai na prática acompanhar essa pessoa está correspondendo aquilo que ela disse que poderia e saberia fazer a política tem que ser igual acompanhe não tem desculpa esse ano tem rede social tem facebook tem instagram tem twitter tem as agendas que vão começar efetivamente nas ruas agora a partir da próxima quinta então acompanhe da nossa parte Marlene Campos Machado está com o nome aí colocado à disposição do PTB candidata a deputada federal obrigado pela gentileza da entrevista boa noite fica à vontade para as considerações finais eu que agradeço Leandra essa oportunidade da RDTV dizer que nós precisamos entender que nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil no nosso país mas nós temos que acreditar no nosso país acreditar que nós temos um país grandioso um país que tem as suas riquezas naturais e o que nós precisamos realmente são de representantes que realmente façam essa diferença que venham construir um país melhor mais ético para a nossa sociedade então é isso que nós precisamos mesmo é dessa transparência dessa ética eu que agradeço Leandro da mesma forma Ricardinho da enfermagem vereador na cidade de Mauá nome colocado à disposição do PTB candidato deputado estadual obrigado pela gentileza Ricardinho boa noite fica à vontade para as suas considerações finais Boa noite Leandro a toda a equipe aqui da RDTV eu fico muito grato a vocês pela oportunidade do espaço prazer discutir aqui um pouquinho fazer esse bate bola ao lado da Marlene né e dizer a vocês o seguinte que enquanto vereador as nossas portas estão abertas sempre disse aqui na minha entrevista que meu gabinete nesse ano que passou o que a gente está até o dia de hoje recebeu aí cerca de 5.400 pessoas pra discutirmos problemas de saúde e outras coisas mais na nossa cidade e a gente está à disposição do partido né pra ser aí candidato ao estado e eu tenho certeza que enquanto deputado estadual ser eleito a gente vai discutir temas relevantes pra nossa cidade com muita responsabilidade e respeito pelo cidadão maoense muito obrigado principalmente obrigado a você que nos acompanha que nos honra com carinho da sua audiência todas as noites o resumo do ABC pra nossa audiência rotativa você que acompanhou uma parte da transmissão não tem problema encerrando agora vai ficar lá fixo na timeline do repórter diário você pode acompanhar hoje em destaques importantes sobre o bom prato em São Bernardo do Campo projeção aí pra entrar em funcionamento dentro de 90 dias notícia daquela morte por atropelamento na rodoviária em Ribeirão Pires notícia de Mauá mais um revés na justiça ao prefeito afastado Atila Jacomucci notícia de Rio Grande da Serra os vereadores pedindo aí vão encaminhar como o Carlos Carvalho disse na sessão de quarta-feira iniciativa pra reverter o modelo o formato da cobrança da taxa do lixo em Rio Grande e aqui no estúdio entrevista com mais dois candidatos aí nomes que estarão nas urnas em outubro Marlene Campos Machado nome a deputada federal e Ricardinho da Enfermagem nome a deputado estadual você que gostou curte, comente, compartilha você que não gostou mande sugestão pra gente pra cada vez mais aprimorarmos o conteúdo e falarmos mais do dia a dia do ABC Carlos Carvalho boa noite obrigado boa noite Leandro Marlene Ricardinho obrigado por ter vindo aqui no NDTV também boa noite aos internautas lembrando que a entrevista da Marlene e do Ricardinho estará disponível também no youtube.com barra repórter diário e você também pode nos seguir nas demais redes sociais twitter e instagram arroba repórter diário e aqui no facebook.com barra jornal repórter diário se lembre pessoal o voto ali é um minuto na urna quando muito né tem gente que vai votar ali vai registrar seis sufragios em menos de um minuto mas as consequências quatro anos e a multa pode ser barata 3,51 só que o preço você vai pagar muito alto depois nos quatro anos e esses 3,51 que vai sair do seu bolso vai direto pro fundo partidário então você abre mão de participar abre mão de votar e lucra os partidos políticos aí pra fazerem o que bem entender então é importantíssimo você participar participe pra você ter uma ideia só de multa em 2016 os partidos colocaram mais no caixa 98 milhões de reais portanto participe cobre vai lá pesquisar o dia a dia dos candidatos isso é o mais importante exerça a democracia no dia 7 de outubro e a democracia não é só votar é acompanhar depois os quatro anos deputado estadual federal senador governador e presidente obrigado pessoal até a próxima continuem ligados aí no dia a dia do repórter diário boa noite é